Bom, boa tarde. Mais uma sexta-feira para falar de mercado financeiro. Semana, não sei se eu diria conturbado ou não, mas o mais importante é que semana que vem tem o FONC e já agosto começa a Jackson Hole, que é a reunião anual do FED com o FMI. É quase um fórum de Davos, fórum econômico de Davos. É quase a mesma coisa. Então, vamos lá. Como disse a Regiane hoje de manhã, vamos à parte do compliance. FNP, qual é o nosso objetivo? Levar conhecimento de altíssimo nível a todo o Brasil. Todos querem e têm sede de aprender. O disclaimer aqui é que as opiniões aqui minhas, por exemplo, do palestrante ou da pessoa que está conduzindo o debate não necessariamente são opiniões do FNP Finanças, sim opiniões pessoais. Aí é outra coisa. Quem abriu a câmera vai estar cedendo os direitos de imagem. Isso a gente está fazendo todo o início de aula, que é para deixar o disclaimer gravado, porque vai para o YouTube depois. Aqui estamos nós, todos aqui já conhecem, especialmente a Hawane. E aqui a nossa... Não temos ninguém novo aqui, então essa aqui é a nossa escala de aulas. Todo mundo também já sabe. Bom, esse aqui eu acabei não fazendo, que não deu tempo. Então, isso aqui é da semana passada. Eu devia ter tirado esse slide, não tirei. Vamos lá. Fé de semana que vem. O Breno acabou de me perguntar sobre inflação. Eu não acredito que vá vir nenhuma novidade. O statement dele está muito forte com relação à questão da inflação transitória. Eu queria... Quero mostrar hoje de manhã. A Regiane estava... No papo lá com a Viviane e com a Regiane. A gente começou a levantar... A gente já vem trazendo isso desde o Luiz, Luiz Pires. Essa questão do custo de transição. Ou seja, você tem que deixar... Eu vou usar aqui o petróleo logo depois. Mas tem que deixar... Seja alimentos, commodities, petróleo, energia. Num determinado nível de preço. Que é para você poder financiar o resto. Financiar a transição. Então, a transição terá um custo. Eu acho que hoje... As três últimas conversas que nós tivemos. Principalmente a do Luiz e a do 360. Sobre precificação de carbono. E hoje a Viviane, eu acho que já... Para quem estiver interessado. Já vai ter uma... Algumas orientações. É melhor para seguir estudando essa questão do custo de transição. Precificação de carbono, tributação. Investimentos que terão que ser feitos. Montantes de investimentos que terão que ser feitos nos próximos 20... Dez, 20 anos. Para poder limpar a matriz. Os riscos associados a isso. Então, isso é uma coisa que eu... Cada dia que passa, eu me convenço do seguinte, né? Foi o que o Héctor falou. A melhora que a gente pode ter é o que ele explicou do platô, né? Então, você está subindo. Aí você tem, como o caso da carne que ele explicou, né? A carne saiu de... Pombô, né? Subiu 50%. Saiu de 200, arroba para 310, né? Então, assim, vai subir outro 50%? Talvez, né? Tudo é possível. Mas a expectativa é que não, né? Então, quando ela cria o patamar, você começa a ter uma inflação estabilizada. E aquele efeito anterior na inflação, ele sai, tá? O problema... O que cabe da desinflação é que existem esses movimentos de forma constante, né? Um momento é a carne, outro é a gasolina, outro é o arroz, outro é o feijão, outro... E você vai tendo um movimento relativo de aumento de preço, tá? O Breno, o Héctor aqui, domingo, ele fez uma decomposição, né? Não do IPCA, mas sim dos efeitos, né? Elasticidade de determinadas... Não são setores, determinadas variáveis sobre a inflação, né? Como o PIB, o próprio câmbio, né? E, principalmente, a questão expectacional, a questão da expectativa, né? E, para quem estava aqui, Breno, se você não viu, busca lá no negócio que eu acho que é bom, ou então o Héctor está de férias, né? Então, assim, né? Ele mostrou uma certa... Mostrou como... Pelo menos ele tem o ponto... Ele trouxe o ponto de vista deles, né? Da decomposição. O fator da expectativa sobre a inflação está pesando mais do que o resto, tá? O que é esse componente expectacional, né? Vamos lá. Você chega no supermercado e tem um produto com 15% de desconto, né? Em vez de comprar um, você compra 10, né? A percepção que você passa para o supermercado, né? A percepção que você passa para o supermercado é que a demanda está alta, né? O supermercado, ele... Já que você comprou com 15% de desconto, né? Se ele subir o produto 5% ou 6% ou 10%, 10%, 20% de desconto, ele está vendendo quando chega. Ele ainda continua tendo aumento, né? Quando ele for recompor o estoque dele, quando o produto voltar para a partilheira, né? Então, assim, isso é um processo que está acontecendo e que é uma questão da antecipação de consumo, né? E isso está dando uma sustentação aí. Em termos de ato de produto, de renda, Breno, assim, não existe muita razão para esse movimento, tá? A economia brasileira, né? É uma economia que é muito influenciada pela inércia inflacionária, tá? É uma coisa que a maioria de vocês não conhece, tá? Eu acho que esse negócio de inércia aqui está aqui só, talvez, só a região conhece-se, deve ter estudado isso lá na UFRJ, pelo menos, né? Então, assim, está acontecendo, né? Agora, não existe respaldo nem na questão da produção, nem na questão do desemprego, né? O que é o hiato de produto? O hiato de produto é mais ou menos o seguinte, é a capacidade ociosa que a economia tem, né? De uma maneira muito grosseira isso, né? Então, se a gente ainda tem uma capacidade ociosa grande, o hiato ainda está grande, e você tem um desemprego lá na faixa de 14%. Então, assim, em tese não existe razão para a inflação estar aparecendo, né? Porque a inflação, ela só começa a aparecer quando o PIB efetivo, ela encosta no PIB potencial, né? O que é o PIB potencial? O que faz o PIB potencial crescer? É o investimento. Então, é a expansão de capacidade, né? E o PIB efetivo, esse que a gente costuma ver por aí, é o que realmente foi produzido. Então, tem sempre uma, o normal é ter uma, um hiato, né? Até porque você tem que, por as questões, por exemplo, se pensa numa fábrica, né? Você tem que ter umas paradas para manutenção. Então, assim, você tende a não operar o tempo inteiro, né? Na sua capacidade plena. Então, assim, já é normal você ter algum hiato de produto, tá? Até para não gerar inflação, mas a gente está com o hiato ainda bastante significativo. Como o Héctor falou, a gente já está indo para uma política monetária, não é contracionista, mas para uma política monetária já mais restritiva, né? Por quê? Porque a gente já está com as projeções para final de ano de 2022 acima do que seria o taxa de juro neutro, né? Taxa de juro neutro, basicamente, é o seguinte, aquela taxa de juro que não é nem expansiva nem restritiva. É você trabalhando no pleno emprego, o país está crescendo e não tem inflação, tá? Então, essa seria a taxa de juro neutro, né? Abaixo dela, como a gente viveu até recentemente, ou a gente ainda vive, né? Porque a taxa neutra parece que é 6%, né? O juro neutro é expansivo e o outro, acima disso, é restritivo, né? Então, pleno, o bicho está pegando, né? E é muita componente expectacional. Agora, tem uma questão, gente, que eu já coloquei naqueles relatórios focos que eu faço toda segunda-feira, que é o seguinte, a inflação agora, matematicamente falando, tá? A inflação de agora, agosto e setembro, será fundamental para a formação de expectativa, tá, Breno? O IPCA de agosto e setembro, tá? Porque o que acontece é o seguinte, você tem uma média de IPCA acima de 0,60 até esse mês, até julho, né? Então, para você fechar naqueles 6,40 lá que está o Banco Central, ele tem que cair para a média até o fim do ano na faixa de 0,30, 0,35. Então, ele já tem que cair agora, você imagina aqui, né? Isso que a gente está vendo aí de mudança expectativa e tudo, tem que virar essa expectativa agora, senão você vai ter que trabalhar matematicamente com IPCA talvez acima de 7% esse ano, tá? O que é muito ruim, porque o que acontece, até o momento não tem nenhuma, aparentemente não tem contágio para a inflação de 2022, continua ali no 3,70, mas eu acho que o mercado está respeitando o Banco Central, ou seja, ele está vendo o Banco Central subir o juro e não está esperando contágio para o ano que vem, né? Por isso que eu estou te falando, Breno. Daqui para frente, os números que vão sair serão fundamentais para ver se você vai levar essa inércia, esse contágio de expectativa para 2022, tá? Então, vamos lá. Dito isso, eu queria chamar a atenção para uma coisa e, pelo menos eu, não estou vendo, né? Na China existe um problema enorme de... Essa construtora chamada Evergrande, tá? Ela... Essa notícia de hoje, tá? Ela está numa situação lá que ela está... Está insolvente, os bônus dela vêm caindo. Eu sou um gringo que me manda essas notícias, eu realmente não estou... Eu não posso passar a notícia para vocês, só botei o... O headline da notícia para caracterizar essa situação lá, né? O que acontece? Os municípios, os estados lá, as províncias e as cidades também já estão endividadas, né? Então, eu não sei o que vai acontecer. Eu só queria trazer esse dado para vocês aí de mercado, né? Olha só. Em relação à China, tá? Esse gráfico aqui, né? Isso aqui é o seguinte, isso aqui é o PIB chinês, tá? Você tem uma queda, uma tendência de queda do PIB chinês desde 2010. 2010 foi o ano que eles fizeram um pacote fiscal gigantesco lá, que eles cresceram 10%. De lá para cá, a economia deles vem crescendo, né? Obviamente que a base é diferente, né? É assim, o PIB deles, numericamente falando, em dólar, subiu bastante. Então, é normal que essa tendência seja cadente, né? Não é nenhuma... Mas, né? Os investimentos... Uma coisa que me incomoda já tem um tempo, eu não sei se eu já trouxe para vocês, é o seguinte, é isso aqui, ó. Investimento em ativo fixo lá, que costa o civil, tá? Que a chamada urbanização vem desabando. Não só urbanização, mas aquelas cidades fantasmas, aquelas coisas todas, né? E vocês veem, né? Que essa trajetória, ela guarda uma certa... Como é que eu vou falar? Ela guarda uma certa relação, né? Tem uma correlação com a... Com o preço do miné de ferro, né? Tá? Porque essa linha vermelha aqui é o preço do miné de ferro, tá? Aí você tem um evento, aqui, do... Da pandemia, né? Show. Você tem um evento aqui da pandemia, né? Obviamente, tem o retorno, né? Mas o que me incomoda é o seguinte, aqui você vê que o miné de ferro vem para cima de 200, entendeu? E você já está tendo um arrefecimento muito forte da trajetória do investimento em ativo fixo lá, entendeu? Quando você junta isso com... Essa notícia da construtora, que não é só ela, né? Tem outras construtoras lá. Tem situação do mercado de condição civil na China. Eu acho que isso é uma coisa que eu queria deixar registrado aqui, porque eu não sei efetivamente o que pode acontecer para frente. sempre lembrando que o governo chinês vai lá, imprime moeda e não deixa ninguém quebrar, mas algum impacto sobre a taxa de juros lá dentro, interna, vai ter, né? Então, alguma atuação do Banco Central chinês, né? Para reforçar isso, né? Isso aqui é o preço, né? Preço dos imóveis, né? Quer dizer, desde abril de 2020, você está tendo uma estabilidade que é impressionante, parece um relógio, sobe 4% todo mês. É um negócio, assim, surreal, né? Por isso é que eu boto esses dados aí, gente, mas isso é... Isso é o governo chinês que publica. Mas, com os dados que estão aí, você vê que o preço dos imóveis não sobe se você colocar no anualizado, entendeu? Então, assim, você vê, diminuição do investimento, construtoras alavancadas, entendeu? O preço dos imóveis sem subir e o minério de ferro na máxima histórica, entendeu? Quando você faz uma média móvel aqui de 12, 24 meses, você elimina um pouco, você suaviza aqui esse efeito aqui da... Esse vai e volta, né? A trajetória de queda é... Aí, vamos lá, vamos dizer, ah, não, porque não dá mais para construir tanta cidade fantasma lá. Pode ser. Eu trouxe isso aqui do petróleo mais uma vez, não sou chato com esse negócio de petróleo. É porque, primeiro, está ligado com essa questão da China, e está ligado com a questão que a gente estava falando de manhã, da questão do ponto de vista do custo da transição, tá? Isso aqui são dados da OPEP, tá? Tudo bem? Então, a gente tem aqui a China hoje... Isso aqui já é o dado líquido, tá? A China produz 4 milhões de barris e importa 14, tá ok? E consome 14, então ela importa 10. Isso aqui já é o dado líquido, tá? Estados Unidos hoje está importando quase nada, tá? Então, nessa confusão toda aqui, o que acontece? Você tem os destaques aqui, que a Europa é uma importadora líquida muito forte, tá? E tem a questão da Rússia aí, porque a Rússia é um país que exporta. Hoje tem uma matéria sobre, tem uma questão do gasoduto, isso é barril equivalente, tá? Então, isso aí está gás também, né? Então, tem um gasoduto que está sendo construído lá para trazer o gás para a Alemanha, tá? Então, aí você começa aqui a entender as brigas, como é que eu vou falar? As questões geopolíticas, né? Então, você tem aqui a Europa, muito fragilizada com a questão do petróleo, tá? A China também, tá? Você tem a Ásia, né? Então, você tem aqui nove, quatro, você tem a Ásia, hoje é o grande importador de petróleo. A gente fica preocupado com o estoque americano, mas quem mexe no preço são os asiáticos, tá? Não tem mistério, não. América Latina é merreca, tá? A Rússia exporta muito, tá? Tá? Eu devia ter feito outro gráfico aqui. Então, aqui, ó. Desse total aqui, tá? Desse total, né? 18 mais 19 aqui dá 34. Você tem ganho de processamento aqui e a questão do gás para diminuir. Então, isso aqui seria toda a demanda de petróleo. E a OPEP vai lá e cobra essa demanda, tá? Então, eu queria chamar a atenção para vocês o seguinte, tá? Que, desde 2018, a gente vem trabalhando com superávit aqui. Tá sobrando estoque. No final do ano, sobra estoque na economia, tá? E aí, você começa aqui, no primeiro trimestre, a ver o estoque diminuir. Sair de um positivo para um negativo. Ou seja, tem um consumo dos estoques globais de petróleo, né? E você tem aqui a produção de petróleo ainda não se recuperando, tá? E a demanda já começando a se recuperar. Onde é que eu botei? Ah, tá aqui. Botei em outro negócio que eu na correria não... não... não portei para ir, né? Mas tá aqui, ó. Essa aqui é o net, né? Isso aqui é a diferença. Aqui já é o líquido, né? Então, assim, você tá vendo que a produção não tá subindo, né? Principalmente da OPEP, porque aqui, né? A OPEP vem controlando a oferta de petróleo para ficar numa posição melhor. Porque vocês imaginam aqui, no final do ano passado, sobrou isso tudo aqui. Tomaram 3 milhões de barris dia de estoque, tá? Então, vamos lá. A OPEP concordou em aumentar a produção agora no segundo semestre em 2 milhões de barris, não é isso? 4 vezes 5, 20, tá? Na conta aqui, Ibrahim, se a demanda continuar se recuperando, tá? Com os dados da OPEP, a gente ainda vai chegar no fim do ano com mega déficit. Aí entra aí uma... aí entra um debate, né? Que é o seguinte, né? Como disse a Viviane hoje de manhã, a Regiane tá aí, né? Regiane, você tá aí, né? Regiane tá. É o seguinte, né? Assim... Eu tô sim, Zé. Não, beleza, tá bom. Eu vim pegar uma pizza, menina. Tava aqui sentada esperando a pizza. Agora eu tô voltando pra casa, mas tô te ouvindo. Não. Então, assim, é a questão do custo da transição, né? Assim, até que ponto você tem que fornecer às empresas, às médias de petróleo, preços mais altos do que seria o necessário pra elas gerarem mais caixa pra você fazer pra você, né? Fazer face ao volume enorme de investimentos em energia renovável que tem pela frente, tá? Além do que é um preço de energia mais caro, ele também viabiliza outras fontes alternativas de energia, né? Então, assim, né? Eu tô começando a ficar preocupado com esse movimento, tá? Porque esse movimento pra mim tá se espalhando no mercado de commodities todo, né? E o que acontece, né? Você, a postura do FED de achar, de dizer que essa questão é transitória, ou então que isso é um choque externo, o Aspreter deixou claro pra todo mundo essa questão do choque externo, né? O Banco Central, ele não tem potência pra atuar quando você tem um choque exógeno, né? Que é o caso das commodities, né? que é esse choque vem de fora, né? Ele não tá inserido dentro dos meios de produção, né? Quer dizer, os fatores de produção normais, né? Controláveis ou estimuláveis pela política monetária, né? Dado que todo mundo tem que comer, a elasticidade é baixa, né? Então, como a Viviane tava falando, a parte da agrícola, né? A parte do agronegócio que tem que fazer grandes investimentos, né? O Luiz Pires falou sobre a questão do manejo da terra, falei com ele hoje de manhã sobre a questão do etanol, né? E ele, a gente tava conversando, ele falou assim, é possível, dependendo do manejo da terra, que você, no manejo do etanol, você até retenha CO2, né? Foi uma coisa que ele falou no FNP 360 da semana passada, né? Então, assim, eu acho, o que tá me incomodando é que eu acho que todas essas questões acabam ficando ligadas, né? Porque você tem, você teve que acelerar esse processo de transição, né? O tempo é menor, então as ações tem que ser como foi a comunidade europeia que fez a taxação, né? Assim, você começa a ter uma situação onde é... Qual é a prioridade, né? Nenhum investimento de impacto hoje que a Viviane falou, qual é a prioridade? Prioridade é o impacto, né? E tem um custo, né? Então, assim, isso tá me preocupando... Preocupando não, porque eu sei que tem isso, me preocupando é a postura do... A postura do... Principalmente do governo americano e do FED, né? Deixa eu alertar vocês aí uma coisa, né? Agora, 31 de julho, 31 de julho, 31 de agosto, vence o... o teto da dívida americana, né? Então, assim, isso vai ter que ser voltado lá pra você ampliar o teto da dívida, tá? Obviamente, parece, pelo que eu li, o governo americano teria dinheiro até, porque sobra no caixa dele, né? Até mais ou menos setembro, outubro, pra poder pagar suas contas, tá? Você fala assim, dizer, não, eles vão aumentar o teto? Não, não vão aumentar o teto, sem dúvida nenhuma. Ou, em algum momento, terão que fazer pro governo americano poder continuar pagando suas contas. Não, faz todo sentido. Só que a briga hoje lá, com aquele pacote de infraestrutura lá do Biden, né? Tá criando uma situação muito complicada. Então, me preocupa essa postura leniente, né? do FED, do governo americano, e a gente vendo esse custo de transição aí. Eu sei que existem grandes planos do FMI de emissão de depósito especial de saque, que é a moeda dele, pra poder fazer uma capitalização e pra que, através do FMI, Banco Mundial e entidades supranacionais, né? Como esses, né? Eles atuam, como a Viviane falou, diretamente no financiamento de investimentos de descarbonização, né? Então, assim, tem várias coisas que estão, pra mim, estão começando a se fundir, né? E todas elas, no final das contas, me deixam, pra mim, ficar claro, né? Que a inflação é pra cima, entendeu? Independente do que a gente queira, independente da questão da renda, independente do... A estratégia de saída da situação que a gente tá vivendo hoje, né? De estagnação global, é essa, né? Então, isso aqui é o seguinte, eu até fiz rápido aqui, né? Os estoques de petróleo nos Estados Unidos caíram dois milhões de barris e o mercado subiu, né? É isso aqui, gente. os estoques totais que são, que é o que eu comecei a fazer, né? O parto daqui desse estoque total aqui. Esse estoque é essa variação aqui, ó. Tem outros dados aí onde eu peguei os estoques, né? Porque comodity, como eu falei pra vocês, comodity é oferta, demanda e estoque. é isso que é comodity. Essa é que é a beleza pra mim, a simplicidade e a beleza do mercado de comodity. Então, hoje você tem nos Estados Unidos um estoque baixo, tá? Muita gente atribui essa queda de estoque aqui. A questão das férias americanas, você teve um aumento da capacidade de utilização das refinarias lá, que eu não sei onde é que eu botei esse gráfico, tá? Mas o fato, na minha cabeça, é simples, né? Assim, vocês estão vendo aqui, isso aqui é número de barris de petróleo por dia, tá? As importações e a produção americana, importação líquida, tá? Hoje os Estados Unidos exporta 4 milhões de barris por dia, tá? Assim, a produção americana, ela subiu em 2010, tá? Tá? e ela tá patamarizada, ela caiu um pouco aqui durante a pandemia ali, mas olha só, gente, são 3 milhões e 900 mil barris, que é o que garante a eles essa posição líquida aqui, ó. É o que garante a questão das Américas essa posição líquida aqui. Então, na realidade, a gente fica olhando pro barril de petróleo, né? Pro estoque americano, subiu, caiu, lindo, maravilhoso. Na realidade, é Europa e Ásia que fazem a brincadeira pegar. São eles que comandam, né? Mas principalmente a Ásia, principalmente a China. A China hoje tá, isso aqui deve mudar porque eles estão, né? Aí vocês verem a questão do preço, né? Como é que é o negócio do preço, do custo da transição, O governo chinês ficou muito preocupado com esse começo de ano, esse primeiro semestre, que você teve um aumento muito grande da importação de óleo bruto pelas refinarias privadas, né? Aí como é que eles resolvem esse problema, né? Eles não ficaram too big to fail, quer dizer, se eles não, o governo continuar com a mão e controlando o mercado de petróleo, eles vão lá e dizem assim, olha só, quanto é que você importava? Dez? Agora só pode importar três e meio, é 35% que você importava no mês passado. É assim. Então é o seguinte, esse número deve cair, só que o que acontece, gente? Vai produzir menos gasolina lá dentro, né? Vai produzir menos gasolina, a gasolina teria que subir, eles não vão deixar subir, né? Isso vai ficar dentro do balanço como aqui é a Petrobras, vai ficar dentro do balanço das estatais chinesas. É assim que a banda toca lá. A outra coisa é o seguinte, está tendo uma demanda, o verão está quente na China e está tendo uma demanda muito grande por energia, né? E lá é muita coisa de carvão, né? Então o que acontece? Estão comprando carvão, estão subindo, estão comprando carvão como os alucinados da Austrália. Então, assim, a situação é qual o capex das empresas daqui para frente? É essa situação que a gente vive. Por isso que foi tão relevante essa conversa de hoje de manhã, tá? É com a Viviane e recomendo muito a vocês olharem, que eu acho que é muito interessante, eu acho que a Brasif está fazendo um trabalho muito legal com relação especificamente a essas questões de custos de transição, porque existe uma questão de risco sistêmico, tá? E eu fechei com o que eu vou falar agora para vocês, tá? Vocês imaginam o seguinte, Leandro, você que está acompanhando lá o faixa marrom, tá? Você imagina o seguinte, você vai lá, faz aquilo tudo bonitinho, Marcelo fez o OPEX, fez o preço, não é isso? Tudo lindo. O OPEX é carvão, né? Então vamos imaginar que o contrato é de 20 anos, né? Beleza? Daqui a 10 anos, tá? Você teve um fechamento de capacidade de produção gigante de carvão no mundo, né? E o preço do carvão explodiu com isso, porque ninguém mais investe em carvão ou porque você teve uma ordem de um governo para fechar a mina, né? Aí o preço do carvão explode, o que acontece com a parte operacional, com o custo lá, com o custo variável dele, olhando? Explode, né? Aí ele ou vai ter que botar dinheiro para trabalhar no prejuízo, ou ele vai fechar, só que ele não pode fechar, porque o contrato dele é de 20 anos, ele vai ter que continuar comprando energia no mercado, no mercado esporte, para poder entregar a energia que foi vendida no contrato. Isso acontece não só com carvão, isso acontece com água. Entendeu? Então, é esse o risco sistêmico que o Banco Central, que os bancos centrais globais estão preocupados. todo o esforço que está sendo feito com essa economia de transição para tentar minimizar o custo da transição é esse tipo de decisão, porque, por exemplo, a gente fez lá a conta, Leandro, você tem 80% de capital próprio e 20% de capital de terceiros. Para aquilo ali, andei falando com o Marcelo, a taxa de financiamento ali de CDI mais 3 inviabiliza o negócio. Então, por isso que o dinheiro vai para o... Por isso que quem toma dinheiro ou você toma dinheiro do BNDES é uma taxa subsidiaria. O normal é 80% a 20%. É 80% de terceiros e 20% de capital próprio. Então, você imagina nessa situação, o banco colocou 80%, acabou a água, o preço do carvão explodiu, como é que o banco vai receber? Então, são essas questões que estão se colocando e que eu não sei se eu consegui me fazer entender, mas eu acho que todas essas questões na minha cabeça estão ligadas. Porque, na realidade, é a decisão de investimento do cara. Para onde que você... Para onde que vai... Esse fluxo de... Esse petróleo e esse preço? Vocês vão ver quando começarem a reportar os resultados das empresas de petróleo. Cara, vai ser... Eu acho até que elas já estão fazendo, né? Investimentos... Aumentando, né? Investimentos... Como disse a Viviane, a Shell resolveu que não vai mais investir em combustível fóssil, né? Beleza, mas ela vai ganhar o dinheiro dela com a produção de combustível fóssil que ela tem hoje. E com esse preço aí vai ser uma mega geração de caixa. Ela vai pegar essa geração de caixa e vai investir em outra coisa. Entendeu? Agora, essa outra coisa, gente, demora quatro, cinco anos para maturar. Não é assim que funciona. Além do custo mais alto. Então, tem uma série de coisas nessa discussão que têm que ser feitas, né? E hoje, no mundo, a questão para mim que é mais relevante... Deixa eu sair daqui. A questão mais relevante para mim hoje é que existe a discussão de quem vai fazer isso, né? Assim, a impressão... Quando eu leio, a impressão que me dá é que as pessoas não querem mais deixar esse tipo de decisão na mão de governo... governo soberano, entendeu? Existe uma pressão cada vez maior como é a questão como foi na reunião de Davos, fora com o nome de Davos, depois na reunião de G7, agora a gente deve ver isso de novo no Jackson Hole, tá? Porque é uma questão para o Banco Central, sim, né? Esse risco sistêmico que eu me referi aqui é uma questão de risco sistêmico para os bancos centrais globais, para o BIS, para o FED, para o Banco Central Brasileiro, para todo mundo, né? Então, assim, como disse a Viviane, já existe uma discussão, a Regiane pode me ajudar, já existe uma discussão se o mundo já não passou do ponto de volta, né? Ou seja, você não consegue mais reverter essa situação, né? Então, assim, o que que eu vejo, né? Nas leituras, eu passo o dia inteiro lendo, vocês sabem disso? É o seguinte, algumas... como é que eu vou falar? Alguns atores já meio que se cansaram de esperar os governos tomarem essa iniciativa, os governos democraticamente eleitos, né? E você está tendo essas organizações supranacionais empurrando essa... o querendo tomar a frente, pelo menos, dessa decisão de investimento, tá? Não estou falando aqui que o FMI vai ajudar ninguém a isso, aquilo, nada disso. Estou falando de FMI, Banco Mundial e sei lá mais quem, IFS, IF, aquela... quem é o... é do Banco Mundial lá, esqueci o nome, IF, alguma coisa. Desse conjunto de atores, né? Virem mais fortemente para financiar investimentos de baixo carbono, entendeu? Que é uma forma também, gente, de revitalizar a economia global, tá? também tem isso, né? Quer dizer, tem um... a economia de baixo carbono, são novas tecnologias, novas tecnologias que estão vindo e que vão gerar empregos, vão gerar demandas, vão ter... uma... uma função também nessa retomada da economia mundial, né? Então, assim, eu vejo tudo ligado. Bom, gente, olha, 7h12, falei sem parar aqui, alguém quer perguntar alguma coisa? Por favor. Ô, Zé... Perdão, pode seguir. Não, fala aí, Breno, fala aí, pode... segue aí. Não, é que o... o Zé estava falando sobre decisão de investimento e sobre processos inflacionários, de política monetária, me lembrou muito um texto que eu li um tempo atrás do Robert Lucas, né? Robert Lucas de Chicago e tudo mais, tem a crítica sobre a microfundamentação da macro, né? Daí, ele propõe a microfundamentação da macro. E o fato de a gente estar injetando liquidez no mercado via estímulo, via emissão de moeda, ele descreve um processo de ilusão monetária, né? que é os agentes dentro das indústrias, dos seus negócios, eles não conseguem perceber o aumento generalizado, eles acreditam que aquilo é um aumento relativo entre preços, né? E o aumento é generalizado. Então, ele... o que que ele toma a decisão de investimento dele considerando que o negócio dele vai crescer mais do que a média. E aí, ele contrata, ele muda toda a ordem do mercado de trabalho e tudo mais, investe na hora que ele percebe que o movimento é um movimento generalizado, ele volta atrás dessa decisão de investimento. Então, eu vi a live do Héctor depois, não participei no domingo, mas eu vi depois, mas muito do que ele disse que é o seguinte, nosso crescimento hoje, ele está baseado em crédito e crédito e antecipação de consumo. Se você não tem um movimento de estabilização dessa antecipação de consumo no T mais um, que seria gerado por um crescimento além do normal, você vai pagar essa conta, entendeu? Então, eu acho que você colocou aí o que eu também tenho como plano de fundo das minhas posições, do jeito que eu enxergo o mercado, é justamente a gente vai crescer a ponto de conseguir pagar esse crédito e aí continuar de novo, tendo base sólida para que esse crescimento seja sustentável a longo prazo, ou a gente vai ficar dependendo de política de curto prazo que tem, por exemplo, a China está fazendo aí, tentando expandir PIB via investimento direto, né? Então, hoje, o horizonte, eu estou falando tudo isso porque é o seguinte, porque o horizonte de investimento, pelo menos que eu tenho percebido, visão de mesa, visão de operador, é que o horizonte de investimento, não existe mais uma coisa de longo prazo, assim, a capacidade de pensar no longo prazo ela está muito distante do que a gente vive hoje, entendeu? Não sei se se compartilha aí do que eu estou falando, mas a inflação ela vai servindo para te dar esses termômetros, né? Hoje saiu o IPCA aqui, é termômetro isso, isso não é, quer dizer, a gente não está vivendo um fenômeno novo, um negócio absurdo, mas está mostrando a temperatura do quanto é sustentável ou não o crescimento econômico de longo prazo, pelo que tem parecido, não é, né? Ô Breno, olha só, cara, assim, a Cris está aí que trabalha em FB&A, né? Então vamos lá, objetivamente falando, eu já tinha falado, isso, um dos primeiros, acho que no primeiro 360 eu falei isso, é o seguinte, todo mundo está partindo do pressuposto que você teve uma parada na cadeia de suprimento, mas o que acontece, o cara está sentado lá, o cara que faz o budget, a gente já teve aula de FB&A aqui, foi mostrada a dificuldade que tem de você acertar até o FB&A e como os orçamentos vão se ajustando ao longo do ano, você está sentado ali, beleza, vamos fazer ajuste e vamos, olha pra frente, é isso que você falou, olha pra frente, 10 anos, o que acontece, qual é a decisão que você tem que tomar? se você não sabe se o mercado vai crescer daqui a 10 anos, você não vai fazer a capex expansão, você foi obrigado a cortar a produção, foi obrigado a cortar a produção, então você está retomando a tua produção da capacidade produtiva instalada hoje, eu quero entender porque as pessoas vão fazer isso rápido, é o que eu mostrei ali pra vocês do OPEP, o que o OPEP vai sair fazendo rápido? Aí vem outra pandemia ali na frente, esculhamba tudo de novo, isso é uma cadeia de, isso gente, que eu mostrei ali pra vocês, isso aí é um exemplo tranquilo, é um exemplo excelente dessa questão da cadeia de produção, fala Francisco. Francisco. Lobo, fala, fala. Eu fiquei aqui pensativo aqui com relação a substituição das energias de origem fóssil. Em quanto tempo, com todo o respeito à questão ambiental, à preocupação com o meio ambiente, mas, além do capex, é uma ingenuidade total pensar que isso aí da noite para o dia vai ser resolvido. Exatamente, Francisco. São 100 anos desse negócio, está na matriz, liderando a matriz global há 100 anos, e são 100 milhões de barris dia. Pois é. Entendeu? Mas a força vai ser feita nesse sentido. Eu concordo claramente com você. A turma vai morrer de frio nas regiões da Europa e de vários países. Francisco, olha só. A discussão hoje de manhã foi exatamente essa. Quer dizer, isso não foi... E aí é que entra o seguinte, essas instruções sobre emissão de direito especial de saque pela FMI. E depois você pegar esse direito especial de saque, fazer com que a FMI, Banco Mundial, financie projetos de infraestrutura nos países em desenvolvimento, diretamente, isso aí já mostra uma incapacidade do que foi feito nos últimos 15 anos pelos governos, por quem governou. Eu estou falando de todo mundo. O Congresso nosso fica brincando de ficar conversando sobre coisa irrelevante em vez de tratar de coisa séria. Não estou falando de fulano ou beltrano. É aquilo que a Viviane falou. Eu estou te conversando isso há 15 anos na Europa e a gente está aqui começando agora. O que vai fazer? Então, isso aí é uma característica de toda a Índia, de um monte de gente que está aí consumindo 4 milhões, 9 milhões, 10 milhões de barrigia. A China nem aí, cara. Vamos crescer em um abraço. O PIB dela só cai e ela só aumenta o consumo de combustível. Quando eu olho para isso, eu vejo o que eles dizem. Cara, tudo bem, é um desejo forte, vão fazer, mas, cara, fico com pena do meu filho, né? Mas é isso aí, Francisco. Concordo com você, gira no meu grau. E a Rússia, né? O Putin fica sorrindo, né? Faz aliança com a China, nada de braçada, entrega algumas colônias para ela e barco anda, né? Não, Francisco, a Alemanha depende da China, depende da Rússia. Sem o gás russo, a Alemanha está toda arrebentada. Então, a questão geopolítica é enorme. Entendeu? Agora, o que a gente precisa melhorar essa questão, se investir mais, precisa. O problema é que a gente devia ter feito isso em 2005, não em 2020. É esse. Que era o planejamento para a Copa do Paris e tudo, quer dizer, aí entra uma discussão política, geopolítica, que não cabe aqui, mas a inação teve um custo alto, está tendo um custo alto e terá um custo alto para todo mundo. aí na ação. Agora, como é que a gente lida com isso? Agora, para mim, Francisco, é o seguinte, olha só, vamos lá. Como a carteira sugerida que eu fiz, um terço é empresa de petróleo. Porque, olha só, gente, é aquela história, essas empresas vão ganhar dinheiro. Ah, mas o cara não vai comprar porque é coisa que a gente falou hoje de manhã que o fluxo vai para empresa de ISG e não vai para elas. Tudo bem, eu vou carregar uma empresa que tem um múltiplo mais baixo que a média, mas eu sei que está ganhando dinheiro. É esse o problema. Entendeu? Eu, assim, não vou comprar empresa com PID 600 porque está crescendo porque é e-commerce, porque é tecnologia. Eu não consigo. Eu quero comprar uma empresa que ganha dinheiro e que está mal precificada, como é o caso da JBS e da Petrobras, porque tem todas essas questões ambientais envolvidas nela. Mas, quando você pega a empresa, a empresa está fazendo ações de meio ambiente, está tão desalavancado, entendeu? Só que o mercado está olhando, como o Francisco falou, está olhando daqui a 20 anos e está largando a empresa agora. Isso é problema de quem está olhando daqui a 20 anos, entendeu? É um paradoxo, né, Zé? Porque se você está olhando, está falando a questão do PIA, vou comprar um PID 600 aí, enfim, e não tem horizonte de longo prazo para investimento, o que te faz pegar o teu dinheiro e colocar numa empresa ali apostando... De PID 600? É porque o cara acha que esse cara tem longo prazo e uma empresa de combustível fóssil não tem. É isso, sobre a perpetuidade. Falando do que a gente estava conversando sobre a incapacidade de mensuração de longo prazo, de retorno de longo prazo de investimento, você vê que o mercado está totalmente racional, entendeu? Totalmente, 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 totalmente. Francisco, no teu setor, você está mudo, no teu setor, esse é uma coisa, essa questão do longo prazo, na minha opinião, é tangível. Pelo seguinte, existe uma necessidade inerente, entendeu? De redução de custo. Seja pela consolidação, melhora de processo administrativo, como injeção de tecnologia de ponta, entendeu? Correto, é isso mesmo. Porque, senão, se não, o seguinte, eu sei que eu vou morrer cedo, porque eu não vou conseguir pagar o plano de saúde daqui a 10 anos. É isso mesmo. Entendeu? Nós lutamos há muito tempo com redução de custo, mexendo em processo, tecnologia e tudo. E aí, Breno, tem um dilema muito grande. Quem vai financiar a energia fóssil? Rússia, China, ninguém briga com eles. Não tem nenhum sistema, nenhuma proteção ambiental que vai brigar com eles. Porque os Estados Unidos bloqueou, impõe punições a eles. E eles estão cada vez mais se distanciando, criando moeda própria. Os caras não dão a menor pelota para ninguém, né? Fala, fala, fala. Bom, e também tem um detalhe, por exemplo, a Alemanha incentiva, por exemplo, que as pessoas comprem o Tesla, né? O cara tem um benefício lá de 8 mil euros para comprar um Tesla. Entendeu? Então, assim, já é um esforço para incentivar uma energia mais limpa, né? Bom, sem dúvida, mas olha só, deixa eu te falar uma coisa aqui que eu ainda não posso falar muito, porque a minha pesquisa é mais superficial, tá? Mas hoje, depois eu te mando uma matéria, acho que eu botei no grupo do mercado financeiro lá, que é uma matéria sobre a discussão sobre a regulamentação da economia circular no caso da bateria, né? Quer dizer, você tem a reciclagem da bateria de lítio, né? Tá? Outra coisa, tem um negócio chamado Terra Rara, Rare Earth. Quem quiser procurar isso, já mandei para o... Acho que foi para o Leandro, mandei alguma coisa sobre isso, já... Isso aí, cara, é, assim, o que é o lítio, né? O lítio é encontrado aqui no China, um grande produtor de lítio. É só, sei lá, naquele deserto Atacama lá e destrui o deserto em lítio para burro. Para fazer bateria. É o seguinte, eu só acho o seguinte, cara, tem muita coisa que está sendo feita de forma atabalhoada e, obviamente, com grandes interesses por trás, entendeu? que a gente não sabe como é que vai ser para frente. Eu acho que só dificulta, Abriano, essa avaliação do cenário para investimento de longo prazo. Ô, Lobo, mas, pô, essa é, na realidade, a essência do capitalismo, né? Infelizmente, o capitalismo, ele é desordenado, assim, né? Até o mercado impor alguma restrição, ou até o Estado impor algum tipo de restrição, ele vai... Não estou fazendo... Não sou socialista, não, eu só estou ponderando que por que que grandes áreas, às vezes, são exploradas, assim, de maneira predatória, enquanto o mercado não impõe restrição, que é o que eles estão querendo impor com relação ao fóssil, né? Enquanto isso não acontece, cara, não tem jeito, assim. Romão, você está... O meu ponto aqui é o seguinte, eu, até agora, não consegui encontrar nenhum estudo mesmo mais concreto, pelo menos eu não encontrei, obviamente que tem na internet, obviamente que tem. Assim, eu é que ainda não fui, fui incapaz de alcançar algum tipo de estudo desse sobre a questão da bateria, a questão da mineração de lítio e de terra rara, porque eu sei que a terra rara é um monopólio da China. E vocês pegam esse negócio aqui, tudo que a gente usa aí, tudo tem terra rara. Vocês estão usando aí celular... Fala, Francisco. É interessante essa colocação do Rubem e a sua. A gente está vendo uma guerra de contenção, as grandes potências estão contendo os países que têm recursos naturais. estão impedindo o crescimento deles. Mas isso depende, porque ele... O Francisco, olha só, o contraponto que eu fiz para o Rubem é o seguinte, ao mesmo tempo em que está tendo uma contenção, está tendo uma ação regulatória sobre determinados mercados, você está incentivando outro tipo de mineração. Você entendeu, Rubem? Você está incentivando a mineração de lítio para a bateria, mas está querendo coibir a mineração de minério de ferro porque tem aço e aço é uma indústria poluente. É esse o ponto. Não, correto, mas você observa aqui... muita energia, então, precisa de um investimento pesado para isso, para a transformação do alumínio. Rubem, eu sei disso. Rubem, nessa estratégia de contenção americana, ela já criou em outras situações empresas fantasmas no mundo e compra esses insumos, esses minerais, já numa estratégia de longo prazo. Exatamente. Então, a gente está vivendo como o Lobo colocou, o pano de fundo disso, a gente não sabe. Não, Rubem, tem a matéria, eu vou procurar e te manda aí, o regulador chinês lá mandou, mandou, por causa do verão, mandou as usinas termoelétricas a carvão lá na China fazer estoque de sete dias. Tem que ter estoque de sete dias. Porrou o preço do carvão, né? É lá da Austrália, você acha que o cara está preocupado? Está preocupado com... Está preocupado... Está preocupado com... Aí entra o seguinte, isso é uma questão de uma temperatura no que está acontecendo agora, que não se repetirá, que é uma onda de calor, entendeu? Então, você pode dizer o seguinte, bom, está fazendo essa ação no carvão, no curto prazo, mas não é uma questão de longo prazo. Bom, beleza. O que a gente está vendo no Brasil e no mundo inteiro? por causa dessa... Essa questão da mudança climática, ela prevaleceu ao longo desses últimos dez anos, porque a gente teve realmente mudanças de regime de chuva, de tudo, temperatura, de tudo. Ponto, acabou. Então, é o seguinte, quem sabe, se você não está vendo essa mudança, os verões no hemisfério norte serão mais quentes. Aqui no Rio, o outro dia estava a 15 graus, eu não vejo muito tempo no Rio, não sei se é uma questão da frente fria, estou só colocando o seguinte, Brilhão, assim, é muito difícil você sair dessa... Assim, tem que mudar, vão mudar, está muito em cima da linha, entendeu? e no meio do caminho, as grandes potências chegam lá e dizem assim, compra carvão aí, um abraço. Quem é que vai lá dizer para a China lá que ela não pode comprar carvão? É o que o Francisco fala. Não vai nessa, acabamos aqui. Tá? Tem uma reunião agora às 19h30. Cris, o que você queria falar, Cris, para a gente terminar aqui? Abraço bom? Não, na verdade, vocês abrangeram um monte de coisa aí, na verdade, agora, deixa para a próxima, mas está ótimo o conteúdo, na verdade, agrega, é uma incerteza que a gente vai carregar para o resto de uns tempos aí, né? E acho que, na verdade, é o mais assustador, olhando esse cenário, é que, na verdade, assim, para quem trabalha com planejamento, obviamente, tipo, por mais que a gente tente fazer o mais real, a situação, acho que, da maneira como ocasionou essa pandemia, é uma coisa, na verdade, que vai ficar todo mundo com aquele pé atrás agora disso, de ser uma coisa recorrente, né? Algum tipo de coisa. E, sim, você vira numa história, antigamente, quando você vinha colocando um dinheiro mais à frente para você tentar fazer uma coisa mais a longo prazo, a gente não... É uma coisa que está difícil agora, entendeu? É uma coisa que, por mais que você queira, por mais liquidez até que você tenha, uma disponibilidade de caixa, você fica naquela coisa, puta, você é conservador, porque você fica naquele receio, né? Porque, por mais que as empresas estejam em... tomando fôlego, a gente sabe que isso daí é meio... é meio superficial, né? Está indo decorrente da maneira como as pessoas... Tem uma questão aí de sobrepreço, tem uma questão de um monte de coisa, mas a gente não sabe, né? O que vai ser, né? Bom, o que guia o planejamento são duas coisas. Ou expansão do mercado, que você não pode perder a marca de chão, ou você quer ganhar a marca de chão, ou você vai defender mais. não, não, não tem como, agora não tem como. Ou você defende a margem, controlando custo, controlando oferta, ou você expande, faz capex, porque o mercado está crescendo, o PIB está crescendo. Exatamente, na verdade, agora o momento, na verdade, é para olhar para dentro de casa, para falar a verdade, otimizar o que você tem dentro de casa. capex vai existir? Vai. É muito mais, acho que, de reposição, no momento, agora, no cenário atual, porque também tem algumas coisas que, na verdade, não tem como você deixar de fazer, né? Não tem como. E, na verdade, o que eu vejo, enxergo bastante, é agora, né? As companhias, na verdade, que estão realmente com fôlego, alguns segmentos do mercado, entendeu? que foram beneficiados por essa pandemia, cara, ela vai vir comendo, né? Você vê aí grandes empresas fazendo estudo de compras, aquisições, está loucamente isso daí no mercado. Então, a gente vai ver uma transição muito grande de merges, entendeu? Nesse período, para a otimização, para a otimização do seu nicho, né? Na verdade, trazendo. É o que eu enxergo para o momento, entendeu, Lobo? Não vejo grande. É isso aí. Você sabe o que eu propus? Uma coisa que eu queria, eu propôs, sabe o que eu queria, Regina, Xane? Botar, num domingo, o Hector com o pessoal de supply chain, sabia? É bom, legal. Eu acho que ia ser um debate, ia ser um debate muito... Não, espera aí, de supply chain para partir... Não, você está falando mais de SNOP. Ah, tudo bem, tá, tudo bem. É pelo seguinte, Cristiane, porque o que está por trás da inflação transitória é a parada nas cadeias de suprimento, entendeu? Tá bom, tá bom. Era esse, botar alguém com o Hector, entendeu? Para a gente poder conversar sobre essa questão, porque o todo... Um ótimo pinga-fogo. É, porque o que acontece é o seguinte, do ponto de vista do eco, do macroeconomista, ele está vendo que não tem demanda e tem uma capacidade ociosa, tá? Bom, beleza? Beleza. Quem está suprindo, quem não deixou o PIB ser menos 10 ano passado foi o setor público que botou dinheiro, a dívida do setor público aumentou, beleza. Estamos crescendo 5, 4, 4 ano passado dava 0 a 0. Vamos ser 2 anos, né? 20, 21 é 0, né? Então, assim, o que o Hector, como macroeconomista, olha pra frente? Fala assim, porra, eu já conversei várias vezes com ele, ele falou assim, olha só, cara, não tem emprego, desemprego alto, o IAT produto está alto, entendeu? Então, ele não consegue ter nenhuma projeção de uma taxa de inflação de 6% pra frente, entendeu? Aone, vai nessa, vai nessa. Então, assim, é esse o ponto, entendeu? Por isso que eu quero, eu gostaria de tentar, ô Cris, botar alguém de supply, né? De, seja orçamento, de FP&A, de decisão de empresa com o Hector, entendeu? É legal isso daí. Eu gostaria de tentar, porque eu acho que é o que o Briano falou, o micro pro macro, entendeu? E, Briano, olha só, deixa eu te falar uma coisa sobre isso, vou resumir isso tudo aí pra você, essa questão da, botar a questão do micro no macro, tá? Isso é um negócio que eu falo há 10 anos, tá? Assim, todo macroeconomista acha que o investimento, que investimento é, que a locação do investimento, ela é eficiente. Acabou. Porque se você não tirar essa variável, você não consegue fazer modelo nenhum. Então, você tem que partir do pressuposto que a locação de capital, a locação de capital, ela é eficiente. tá? Beleza? Então, o Bernanke vai lá, mete QI1, QI2, QI3, joga o juros zero, o que acontece? Você pega coisas, que quando você faz a conta lá, né, do VPN, VPL, né, Leandro, pra você entender, e você bota o custo capital, porra, a 2%, em vez de ser 6% ou 7%, entendeu? O business começa a funcionar. Entendeu? Então, só que, não era pra ter tido aquele investimento. Aí, o que acontece? Final de 10 anos desse negócio, tem uma, sei lá, 3 trilhões de dólares, inclusive meses, nesse bolo, chamadas as zumbis companies, zumbis companies, estão penduradas lá no FED, entendeu? E o que é zumbi company? Ela só consegue, ela mal consegue pagar o juro que ela está devendo. Não é nem amortização, não, tá, gente? É juro. Despesa financeira. Ela não gera caixa, mal gera caixa pra pagar a despesa financeira dela. Quanto mais fazer capex, e assim vai. E aí, pra evitar que ela faça o ajuste interno, quer mandar um monte de gente embora, pare de pagar imposto, o banco sentar no FED, vai lá e tá lá. Tem 3 trilhões pendurados lá no FED. Zé, eu concordo muito com você sobre os pressupostos. Ainda tem, eu vou além, assim, cara. Os modelos de macro tradicionais, eles são muito restritos a uma condição de circulação de moeda, né? Você pode colocar ali uma economia fechada, uma economia aberta, enfim. E por conta disso, só pra colocar mais um ponto aí, que acho que vai muito de encontro que a Cris falou ali, é um caso que pra mim é muito representativo, né? As siderúrgicas reajustando o preço, reajustando o preço direto, e porque tem pricing power, e porque aqui no, né, o diferencial de preço com o preço lá fora, de logística permite que aqui ainda seja mais caro do que você importar o aço de lá, né? Se considerar só a matéria-prima. Mas você tem como achatar, achatar a margem das empresas domésticas, abrindo mercado, entendeu? Então, você pode realmente abrir mercado pra importação de aço, coisas que a gente quase não faz, isso aí você vai tirar um pouco do pricing power das siderúrgicas, que são empresas que estão dentro da... na cadeia de... na cadeia de repasse de preço, elas estão bem no começo, entendeu? Então, quer dizer o seguinte, que se você tem um cenário em que, micro fundamentando, as empresas não conseguem aumentar a margem, porque elas estão perdendo da sua capacidade de imposição de preço, você ainda tem um componente adicional que contribui pra estagnação da inflação, né? Que é... Bruno, olha só, Bruno. Aí, a gente vai ter que falar de uma outra coisa, que é o seguinte. Louco. Oi, fala, Francisco. Fala, Francisco. Deixa eu fazer um parênteses aí que eu achei interessante. Você imagina, quem está gerando a demanda é governo, juros negativos, siderurgia, infelizmente, tem que proteger a política, que são áreas de guerra. Não tem outra demanda a não ser guerra geopolítica. E aí, fazendo aí um parênteses também, o FNP tem sido muito feliz na escolha, não só dos cursos, dos treinamentos, das palestras, mas também na abordagem incisiva de fluxo de caixa, de budget, orçamento, valuation, mercado de capitais. nós estamos em um momento ímpar, que não há uma clareza para onde ir. Nós estamos aí numa corda-bamba, acompanhando diariamente o comportamento do mercado, porque está muito difícil, está complexo. agora, acho que eu vou te explicar, eu vou explicar uma coisa para você, Breno, a Cris está aí também, que é o seguinte, olha só, alguns anos, sei lá, algum tempo, antes do, como era R$2, você tinha importação de aço aqui direto, Breno, o que aconteceu? Essa volatilidade no campo, que é consequência muito mais do ajuste interno do que do ajuste externo, porque o campo começou a andar quando surgiram as pedaladas e quando a nossa dívida começou a subir. Está, Cris? Eu te mostrei essa relação outro dia. Sim, sim. Então, o que acontece é o seguinte, Breno, depois você tem, quem é que, imagina o, olha só, Breno, vamos lá, o cara para importar aço como para importar gasolina, o cara tem que ter estocagem, o cara tem que ter, você faz um contrato de longo prazo para importar, você tem que ter espaço no, você tem que contratar uma empresa de, internacional, de, de, de marítima para poder importar, entendeu? Não é assim, vamos fazer, o aço chega e você empilha esse aço em algum lugar para poder revender, o cara é um distribuidor de aço, quem importa aço é uma empresa de distribuição, aí o que acontece? O câmbio, no ano, sai de dois para três, o cara para, Breno, o cara para, a Cris está aí com o problema de importação de trigo, o cara para, então, quando chega no cinco e a gente precisa desse efeito, o cara não faz, os caras não estão importando aço, não é porque não tem demanda, primeiro, o cara faz a conta, tudo bem, o cara faz a conta lá, quanto é que custa? Eu me lembro da época que fertilizante chegava no porto aqui e era mais barato do que, sem importar, do que comprar fertilizante aqui, isso é outra discussão, só por causa da infraestrutura, o que igualava o preço era a infraestrutura interna, o preço de levar o fertilizante do porto até o interior do centro-oeste, era essa a diferença, era isso que igualava, mas no preço do fertilizante, preço de produção, era mais barato do fertilizante importado pagando frete, tá? Então, assim, Breno, o cara não vai fazer porque o cara não sabe qual é o câmbio, aí o cara começa a ter que fazer, vai ter que arrumar financiamento, o cara começa a ter que fazer erupção, o cara começa a ter que fazer red, o cara não vai fazer, Breno, entendeu? Então, tem toda uma questão aí, porra, de que esse ponto de você abrir o mercado para conter o processo especulativo inflacionário aqui, entendeu, Breno? Cara, não dá, cara, não dá, não dá, Breno, eu quero saber quem vai ser valente para fazer isso, não vai, Francisco, olha só, vou terminar, vou parar de gravar aqui, só um minutinho, tá, senhores, muito obrigado, tá, parar de gravar aqui.